Continuando os testes aqui na MP, acessórios de bateria, as caixas Black Panther, MAPX, estou tendo o privilégio agora de testar a caixa RetroSony, 8.1 litros de madeira UALNAS. Quem gosta de caixas exóticas, assim, com timbre diferenciado, tem até aquele som personalizado, essa aqui é a caixa, ela é de 14,5 litros, agora vou fazer o teste com a afinação mais baixa, fazendo primeiro o toque da pele, depois o ring shot, depois eu vou fazer um pequeno grupo. Vamos lá. Ring shot. Como eu falei pra vocês, essas caixas nessa linha, está vindo com um arom, que é o Sonic Saber, que tem umas bordas mais inclinadas pra cumprir mais essa questão dos harmônicos que a caixa vai produzindo. Agora eu vou fazer um pequeno grupo, pra que você possa sentir o mais legal, o som bem diferenciado dela. Agora vamos seguir com a afinação intermediária. Agora a afinação intermediária. Primeiro eu vou fazer um grupo, só pra que você possa sentir a caixa sendo tocada no ar. Vamos agora sentir a caixa sendo tocada na pele. E o ring shot. E por último, a afinação dela mais alta. Você vai perceber que ela não vai ter tanto a intensidade como aquelas outras. Porque a própria madeira não permite de ter tanto agumo. Ela se equilibra mais entre zonas mais graves e intermediárias. Vamos fazer agora uma afinação mais alta. Agora a afinação mais alta. Eu, agora estiquei um pouquinho mais a esteira, pra conter mais a questão da ressonância da caixa também. Vamos ver agora como ela se porta agora com o som tocado na pele. Ring shot. E agora o grupo. Bem, essa foi a Retrosonic. Mais uma Black Panther linda, com som bem diferenciado. Você que quer um som personalizado. E essa caixa você só encontra aqui na MP Acessório de Bateria, a loja Antes Exploração. Valeu!